E aí galera, beleza? Agora eu vou aqui explicar quão forte é um personagem de um filme que se chama 60 segundos do T3. Esse é o nome do filme. E é um personagem desconhecido. É um filme caseiro que foi gravado no quintal do cara. Mas é um filme bem sinistro e legal. E tava meto, é um filme de terror. Eu assisti, eu assisti esse personagem e eu queria fazer um vídeo sobre ele. E sim galera, vai sair, calma, vai sair. Tipo, a continuação do especial de 100 inscritos. E por que eu vou gravar esse vídeo? Porque no Natal vai ficar meio enrolado pra mim pra eu postar um vídeo. Porque eu vou viajar e é um lugar que talvez não tem internet. Então eu vou postar de vídeo aqui rapidinho só pro canal não ficar parado. E é isso. É por isso que eu tô fazendo de vídeo. É um vídeo curtinho. Eu vou tentar fazer o mais curto possível, sabe? É possível. Se não tiver muita coisa sobre o personagem, eu faço o mais curto possível. Mas eu vou fazer esse vídeo só pro canal não ficar parado. Porque é, mas pra dia de Natal eu vou aproveitar o Natal. É isso. E sem que de relação e... Já deu o aviso já. E vamos para o vídeo. História. A história dele, galera, é totalmente desconhecida. Não adianta procurar porque o filme 60 segundos, dia 3, mostra tipo assim, várias cenas diferentes. Por exemplo, ele mostra uma historinha pequena. Por exemplo, tem uma história no filme que o palhaço aparece e mata o cara. E só isso. E passa pra outra cena. E que é outra história de terror. E uma cena de terror. Pronto. É isso. Então, a história dele é desconhecida. O nome dele é desconhecido. Não tem nada sobre ele. Só se sabe que ele quer matar um palhaço que tá fugindo dele na floresta. E só isso. Não se sabe por que ele tá na floresta. Não se sabe por que ele quer matar o palhaço. Só se sabe que ele quer matar o palhaço que está fugindo dele. Mas, galera, praticamente é isso. A história dele é desconhecida. Vamos para o próximo. Em força, o desconhecido demonstrou. Lançar facas tão fortes que prendeu na árvore facilmente. E lançar facas em longas distâncias facilmente. Se nem que não se sabe qual distância que ele estava do palhaço. Então, não vou contar muito. Mas, pelo que eu entendi, ele estava em uma distância considerável. Mas, sim, galera. Ele tem força para jogar facas em longas distâncias e acertar as coisas. Bem, continuando. E estourar um palão com a faca facilmente e prendendo na árvore facilmente. E longa distância. Resumindo sobre a força dele. Ele demonstrou jogar facas. Que as facas ficam presas em árvores por causa da força dele. E jogar facas e quase acertar o palhaço. É isso. A força dele demonstrou isso em força. Jogar facas facilmente e acertar as coisas facilmente. E por causa da força dele, as facas ficam presas em árvores facilmente. Enfim, foi essas coisas que ele demonstrou em força. Vamos para o próximo. Música Em resistência. O desconhecido demonstrou acuentar uma facata na barriga e no queijo. Se nem que isso mata ele facilmente. Mas ele acuentou por alguns segundos. Vamos para o próximo. Música Em velocidade, ele demonstrou correr. Que nem uma pessoa normal. E pegar atalhos na floresta. E para pegar o palhaço de surpresa. Mas não deu certo. Mas é isso que ele demonstrou em velocidade. Ele demonstrou correr. E chegar nos lugares em pouco tempo. E pegar atalhos. Porque muito provavelmente ele pegou atalhos. Para tentar pegar o palhaço de surpresa. Mas não deu certo. E é isso. Vamos para o próximo. Música Em inteligência, o desconhecido demonstrou. Tentar pegar o palhaço de surpresa. Mas foi pelo jeito. Foi o palhaço que pegou esse surpresa. Dando uma facada nele. E ele morrendo. E também em inteligência. O desconhecido demonstrou. Saber usar as facas muito bem. Assim quase acertando o palhaço. Mas sim. Ele sabe muito bem usar as facas. E é isso. Até que ele tem uma inteligência bem legal. E acabou. Aqui está o resultado. E o barulho do robôzão é o de tentadora favela. É sobral. É fio de fita na fiela. É sobral. E o barulho do robôzão é o de tentadora favela. E o barulho do robôzão é o de tentador favela. Olha só. Obrigado.